Tobias, o que é a SELIC? Como é que ela influencia os investimentos e financiamentos aqui no Brasil? A SELIC é uma taxa básica do tesouro, a taxa de tesouro do país. SELIC, na verdade, é uma sigla, que significa Serviço Especial de Liquidação e Custódia, mas o seu nome é quem leva a taxa básica do tesouro, que é definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. E como é que ela influencia os financiamentos, os investimentos? São os juros mesmo? Sendo uma taxa básica, ela acaba sendo a taxa que dela deriva todas as outras taxas da economia, a taxa de um financiamento de imóvel, a taxa de um financiamento de um caminhão, de um capital de giro. Claro, tudo depende do risco, é ponderado pelo risco que cada instituição financeira tem com o seu cliente, mas ela é a taxa que dá o norte do mercado de crédito no Brasil. Então, Tobias, hoje a SELIC está em R$14,25, essa taxa é considerada alta? Sem dúvida, talvez estejamos com a maior taxa nominal de juros do mundo, é uma taxa que realmente dificulta os negócios, dificulta para o empresário industrial, dificulta para as famílias, é uma taxa realmente muito difícil de se fazer negócio no Brasil. Ao mesmo tempo, a taxa é alta porque as condições dadas da economia e a situação da inflação não permite que ela venha a patamares menores no curto prazo. Tobias, você falou que a SELIC nesse patamar é ruim para os empresários, por quê? Como é que isso afeta os negócios? Quando você tem uma taxa de juros muito alta, você acaba desestimulando empreender ou ampliar uma fábrica, ampliar uma unidade produtiva. Quando a taxa de juros é elevada, geralmente os investidores preferem ganhar dinheiro investindo em títulos do Tesouro do que investindo na economia real. Por isso que fazer a taxa de juros cair gradativamente, de forma consistente, com as condições ideais da economia, faz com que você tenha ampliação de novo da taxa de investimento. Mais negócios, mais fábricas, mais empresas e mais empresas. Então, você falou que desestimula os investidores a empreender. A gente tem dados de como os investimentos se vêm diminuindo ou crescendo aqui no Brasil? Com relação à taxa de investimento no Brasil, a gente chegou a ter uma taxa perto dos 22%, 21% em relação ao PIB, a taxa de investimento. Essa taxa vem caindo sucessivamente e, em contrapartida, a gente olha a SELIC subindo. Então, desde ali do início de 2014, meados de 2014, essa taxa SELIC vem subindo e a taxa de investimento vem caindo. Hoje, a gente tem uma taxa de investimento próxima de 14% do PIB, o que é muito baixo. Por exemplo, a China chegou a ter uma taxa de investimento perto de 50% do PIB, que é uma taxa de investimento muito alta. Então, os juros inibem e penalizam o investimento. E o que a gente precisa fazer para essas curvas se inverterem? A gente precisa, primeiro, estabilizar a economia, dar horizonte de perspectiva aos agentes, ter previsibilidade, ter regras claras. A gente precisa fazer o controle das contas públicas, estabilizar a inflação, fazer todo o receituário que nós, economistas, conhecemos para estabilizar a economia e, logo depois disso, você criar as condições para trazer essa taxa de juros a patamares menores. Com isso, você, sem dúvida, retoma a confiança e retoma os investimentos. Nesse cenário de retração econômica com demanda baixa, se as taxas de juros estivessem mais baixas e ajudar os investidores tanto a empreender e, consequentemente, retomar a economia brasileira? Poderia, mas deixaria um efeito inflacionário muito grave. E isso poderia ser de extremo curto prazo. Então, não adianta você baixar a taxa de juros por decreto, fazer com que o consumo suba e deixar a inflação, porque a inflação corrói o poder de compra e penaliza as pessoas, principalmente com menor renda. O ideal é que você faça um projeto de estabilização econômica, que você estabilize a economia de forma consistente e passe a descer os juros de forma gradual. Aí, sim, você tem a retomada do investimento, a retomada do crescimento, o aumento do emprego e, principalmente, do ganho de renda, porque você não tem efeito inflacionário. Obrigado.